Dez minutos será tempo mais do que suficiente, Sr. Presidente. Sr. Presidente, ouvintes, acadêmicos de direito que nos assistem, que sempre enviam sugestões, é a vocês e principalmente a todos os colegas que hoje apresentamos um projeto de resolução para prestigiar, colega Coronel Davi, Capitão Contar, deputado Pedro Kemp, Antônio Vaz, Lucas de Limas, Evander, Neno Razuck, Cabalmi, para prestigiar, deputado Marçal, o duplo grau de jurisdição. Eu não conheço em direito nenhuma decisão da qual não caiba recurso. Então, nesse sentido, coletamos a assinatura de 12 parlamentares que nos apoiaram nessa iniciativa para que, das decisões unânimes pela não admissibilidade da Comissão de Constituição e Justiça, que caiba recurso para o senhor soberano dessa Casa, que é o plenário. Então, para prestigiar a atuação de vossas excelências, desde que recolhidos os requisitos de admissibilidade no tempo regimental de três sessões e a assinatura de um terço dos membros que integram essa Casa, a palavra final do recurso será sempre do plenário. Nas vezes que os colegas reclamam a nós, integrantes da CCJ, que a Comissão invade o mérito. O deputado Londres Machado também muito sempre me advertiu para ter cuidado com isso, para negar alguma tramitação de algum projeto. Então, é nesse sentido que eu venho propor esse projeto de lei para fortalecer a atuação de todos os senhores colegas deputados. E peço que vossas excelências, no caminho, sugiram, contribuam com quaisquer alterações, ideias que possam ter. Sou membro da CCJ e, num ato de grandeza, renuncio a qualquer tipo de poder para, no meu lugar, fortalecer sempre a atuação individual de vossas excelências. É como pensa, senhor presidente, e apresento o presente projeto de resolução, visando inovar nessa Casa e criar uma modalidade de recurso, que já existe em outras CCJs pelo Brasil afora, incluindo a Câmara Federal e o Senado da República. Obrigado.